Foram aproximadamente 600 anos entre o final da Idade Média e essa manhã ensolarada. E nesse tempo é que a humanidade sofreu os seus três choques narcísicos. O primeiro através de Galileu, o sol não gira em torno da Terra. E isso foi muito traumático. Afinal de contas, equivale a dizer que o umbigo do ser humano não é o centro do universo. Depois veio Darwin. Darwin nos aproximou dos animais com a sua teoria da evolução das espécies. Imagina nós, humanos, tão sublimes, tão próximos a Deus. Agora, através da ciência, tão próximos também aos animais. Finalmente veio Freud e falou que não apenas nós não somos o centro dos universos, não apenas nós temos instintos animais, mas também nós não somos senhores conscientes nem mesmo de nós. Aquilo que define nossas ações, nossas ideologias, nossos pensamentos, nossas emoções, são influenciados muito mais do que a gente imagina pelo nosso inconsciente. O inconsciente, em boa parte das tradições, é associado à água. Não é à toa que, para sair do Egito, a gente cruza o mar. Não é à toa que, antes da sua luta com o anjo, Jacó atravessa um rio. O inconsciente, na tradição da Kabbalah, ele está especialmente relacionado a uma criatura aquática, e quem brinca com o Leviatã, o Leviatã, é justamente o próprio Deus. Nós estamos nos aproximando de Hanukkah. Já estamos no dia 17 de Kislev. E Hanukkah é uma oportunidade de trazer luz, tanto para o mundo, tanto para as leis da natureza, tanto para a nossa natureza animal, que nos aproxima do mundo, quanto para o autoconhecimento, para o conhecimento do nosso inconsciente, que nos aproxima de Deus. Em Hanukkah, a gente celebra a vitória dos macabeus contra os gregos, sendo que os gregos representam a dominação do outro, representam uma mente e um corpo, que querem se impor ao outro, como sendo o centro de tudo. Já os macabeus são aqueles que representam o autoconhecimento, a busca de Deus. Eles não querem impor algo aos outros. Do ponto de vista espiritual, os macabeus são aqueles que buscam Deus. Do ponto de vista espiritual, os macabeus são aqueles que sabem que o homem pode sim ser grande, se ele for do seu tamanho, se ele não se julgar maior ou mais importante que o todo, se ele não se julgar Deus. Quando a gente compreende que, sendo do nosso tamanho, a gente pode ser muito grande, aí a gente começa a estabelecer uma relação mais sincera com Deus. A dificuldade é que isso dói. Então, a nossa tendência imatura é fazer que nem os gregos e se achar mais importante do que tudo e querem pôr os nossos valores aos outros. Então, se a gente está em busca de autoconhecimento e de autoconsciência e de Deus, é bom a gente lembrar do Freud, mas também é bom a gente lembrar do Jung, que fala que ele nunca viu ninguém se iluminar por imaginar seres de luz e sim pelas pessoas irem para as profundezas do seu inconsciente, que nem sempre é um lugar que vai levar a gente para lugares tão luminosos e gloriosos como busca a cultura helênica. Agora, a gente falar em macabeus, cultura helênica, gregos, é alguma coisa muito grandiosa que ficou lá atrás no tempo. Vamos ser bem práticos e pensar hoje. Hoje, como é que a gente tem se comportado hoje? A gente tem focado em sermos nós mesmos, em buscar em nós mesmos nossas responsabilidades, nosso autoconhecimento ou a gente ainda fica numa posição imatura de querer impor aos outros aquilo que a gente imagina que seja a verdade, mas que pode ser um absurdo tão grande como o sol girando em torno da terra. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.